A CIDADE NO BRASIL Vem se vem no que viu e no que virá Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL